E aí, pessoal, vocês gostaram das questões que a gente resolveu? A gente está procurando, eu e o professor Almeida, sempre trazer questões atuais quando a gente vai fazer aulão de Enem. Nas nossas aulas, que a gente sempre tem aquela questão do se liga no Enem, normalmente na nossa disciplina é a número 3, eu pego algumas questões dos Enems lá de 2000, 2003, 2011, eu fico mesclando. Mas quando a gente faz o aulão, eu procuro sempre trazer questões dos Enems mais recentes, mais atuais, para a gente poder trabalhar. Só que o conceito da Química é o mesmo, seja lá no Enem de 2001 ou seja no Enem de 2020. O conceito dos conteúdos é o mesmo, tá, pessoal? Então, vamos para a nossa revisão, para a gente poder fazer a atividade de sala, vamos lá? Então, estamos na nossa aula de número 37.2, falando sobre aulão, questões do Enem. A gente viu lá alguns conteúdos que são interessantes para serem estudados para o Enem. Na Química, você tem que estudar os conteúdos do Ensino Médio. Os conteúdos do primeiro ano, que tratam propriedades da matéria, os conteúdos que falam dos modelos atômicos, principalmente quando você trabalha na ordem cronológica, tá, pessoal? Dentro da evolução, desde o primeiro pensamento do que é o átomo, daquele pensamento do que é matéria, para você entender como que foi construído todo o modelo atomista. Tabela periódica, que é um modo de organizar os elementos em ordem crescente de número atômico, tá, gente? Se a gente for olhar, a tabela começa lá no hidrogênio, o elemento número 1. E aí, se você pegar a linha do hidrogênio, o elemento número 2 da tabela vai ser o hélio, que ele tem um número atômico igual a 2. E o elemento número 3 vai estar abaixo do hidrogênio, que é o lítio, que tem número atômico igual a 3. E assim aí vai. O próximo vai indo. O belírio. E aí você vai ter a ordem crescente de número atômico. Ligações químicas. Nós temos três tipos. A iônica, covalente e a metálica. A iônica nós falamos um pouquinho. A covalente é quando a gente tem um compartilhamento de elétrons das valências. Ninguém vai perder, ninguém vai ganhar elétrons. Eles vão compartilhar aqueles elétrons de acordo com as suas necessidades. Funções inorgânicas. Aqui a gente tem nomenclatura dos ácidos, das bases, dos sais. Mas algumas reações de ionização, reação de neutralização. É muito importante o estudo das funções inorgânicas. Também temos o estudo das separações de misturas, como a gente viu uma questão do Enem sobre esse assunto que caiu no Enem do ano passado. E os cálculos de estequiometria. Todos aqueles que trabalham com massa molar são cálculos estequiométricos. No segundo ano, nós temos soluções, concentração, diluição, titulação, termoquímica, processo endotérmico e exotérmico, que também é abordado dentro do conteúdo de equilíbrio químico. A entalpia, que nós temos aí dentro. Cálculo de entalpia, de formação, entalpia padrão. Nós temos a entropia também, que é trabalhado. Equilíbrio químico, e aí dentro do equilíbrio químico tem equilíbrio iônico e várias características, que é um conteúdo muito bacana. Equilíbrio químico sempre vai ocorrer em reações reversíveis, ou seja, quando o produto está sendo formado e ao mesmo tempo ele está reagindo e dando origem aos reagentes. Nós temos ainda também a eletroquímica, onde tem o estudo das pilhas, que envolve muito o cálculo de oxirredução, e a eletrólise, que é o processo inverso das pilhas. Eu preciso de corrente elétrica para ocorrer a minha reação de eletrólise. E a radioatividade, estudo de decaimento, meia-vida, fusão nuclear, fusão nuclear, e também abordamos alguns estudos sobre as usinas nucleares. No terceiro ano, nós temos as funções orgânicas, as reações. Aqui dentro das reações tem lá reação de adição, de substituição, que nós também vimos a introdução à bioquímica e à química ambiental. E assim, agora você vai lá fazer a sua atividade. Eu desejo sucesso para vocês e aguardo vocês aqui para a gente fazer a nossa correção. E aí, pessoal, vocês gostaram das atividades? Observaram que todas as questões que nós colocamos na atividade da aula de hoje são questões que caíram no Enem. É, eu resolvi só a questão de Enem e vocês também vão resolver. Então, vamos lá para o nosso Tirando Dúvida da aula de hoje. E nós temos logo de cara o Se Liga no Enem. Nós colocamos uma questão aqui muito bacana para vocês, abordando conteúdos da nossa química. E o que nós temos? Temos a questão número 1, que é o Se Liga no Enem. Essa questão caiu no Enem do ano passado e ela é muito bacana. Eu gosto muito dessa questão porque ela trabalha a evolução tecnológica, né? E trabalha conceitos químicos dentro dela. Vamos lá. A nanotecnologia pode ser caracterizada quando os compostos estão na ordem de milionésimos de milímetros, como na utilização de nanomateriais catalíticos nos processos industriais. O uso desses materiais aumenta a eficiência da produção, consome menos energia e gera menores quantidades de resíduos. Isso aí parece muito com a química verde, viu gente? O sucesso dessa aplicação tecnológica muitas vezes está relacionado ao aumento da velocidade da reação química envolvida. Quando a gente fala de velocidade da reação, nós estamos falando do estudo da cinética química, viu gente? Segundo ano. E aí vem aqui, ó. O comando. Aquele lá foi o texto de suporte que ele vai trazer algum dado histórico, dado científico, um fenômeno, algum acidente. Algo que aconteceu ou que está sendo estudado. Ele é o nosso texto de suporte, que é esse aqui. O comando da questão é o que ele quer que você faça a partir daquela informação, que nesse caso é esse. O êxito da aplicação dessa tecnologia é por causa da realização de reações químicas que ocorrem em condições de... Aí dois pontos. Ele está falando da nanotecnologia. Pergunto para vocês, quando você compra lá um celular, antigamente a gente tinha o chip, né? Ele era razoavelmente assim, desse tamanho. Não é grande, mas também... Depois a gente conheceu o microchip, ele era um pouquinho menor. E alguns celulares só aceitam o nanochip, que ele ainda é menor ainda, né? Então, aqui ele está falando de uma tecnologia nanotecnologia, ou seja, são partículas bem pequenininhas. E ele quer saber o que se deve ao sucesso da alta velocidade dessa reação, que é uma reação que ocorre em pouco tempo e com maior precisão. E aí ele dá as alternativas para a gente. Vamos ver as alternativas lá. Ele diz, letra A, alta pressão, letra B, alta temperatura, letra C, excesso de reagentes, letra D, maior superfície de contato, letra E, elevada energia de ativação. Eu tenho várias nanotecnologias, nanopartículas, ou seja, elas são bem pequenininhas. Isso significa que eu vou ter uma maior superfície de contato. É que nem um exemplo que alguns professores fazem do comprimido efervescente. Se você coloca ele inteiro na água, ele vai levar um tempo para dissolver, razoavelmente até rápido. Só que se você pulverizar aquele comprimido efervescente, você quebrar ele em partes bem menores e colocar na mesma quantidade de água, ele vai dissolver mais rápido. Por quê? Porque como ele está em micro, pequenininhos pedaços, ele vai ter uma maior superfície de contato. E é o que ocorre aqui no uso da nanotecnologia nas indústrias. Com o fato da gente utilizar uma partícula em escala nanométrica, ou seja, uma partícula pequena, a área de contato vai aumentar. Assim, a gente vai ter uma maior velocidade da reação. Que é um dos conteúdos do segundo ano que a gente trabalha aqui na mediação tecnológica. Se liga no Enem, questão número 2. Olha só aqui a questão 2, também uma questão que caiu no Enem do ano passado. E ela é uma questão muito bacana e que se você, aluno da mediação, for fazer prova do Enem, tiver gráfico, tabelas, leia com atenção essas informações, tá pessoal? Ali, normalmente, sempre tem uma informação muito importante para a resolução da tua questão. Como é o caso dessa daqui, ó. Vamos olhar. Ele vem e dá um suporte pequeno, ó. A obtenção de óleos vegetais, de maneira geral, passa pelas etapas descritas no quadro. E aí a gente tem duas etapas. A etapa de preparação da matéria-prima. E aí a gente tem separação dos grãos, onde a gente vai ter a separação das sujidades mais grossas. Depois a gente vem fazer o quê? Descascamento. É uma subetapa. No descascamento, a gente tem a separação da polpa e da casca. Ainda na primeira etapa, nós temos a trituração. Bom, na trituração tem o rompimento dos tecidos e das paredes das células. E a última subetapa da etapa 1 tem o cozimento. Vai ter lá o aumento da permeabilidade das membranas celulares. E aí a gente vem para a segunda etapa, que é a extração do óleo bruto. Nessa segunda etapa, nós temos a prensagem, que é a remoção parcial do óleo. E aí nós temos a extração, que é a obtenção do óleo bruto com o hexano. Lembrando que o hexano é um hidrocarboneto dos alcanos, que tem seis átomos de carbono. Hexano. E o último é a destilação, que é a gente tem a separação do óleo e do solvente. Esse aqui é o nosso texto de suporte. Agora vamos ao comando da questão. O que ele quer que a gente faça? Qual das subetapas do processo é realizada em função apenas da polaridade das substâncias? Aí tem letra A, trituração, letra B, cozimento, letra C, prensagem, letra D, extração e a letra E, destilação. Vamos aqui olhar. Ele quer saber qual dessas subetapas aqui vai ocorrer pela polaridade das substâncias. E aí eu pergunto a vocês, em qual dessas etapas nós tivemos a, digamos assim, a interação da nossa matéria-prima com um outro componente? Se a gente for olhar, na letra A não teve, na letra A não, perdão. Aqui na separação de grão não teve, ele só tirou a sujeira mais grossa e foi separando. Depois a gente descascou, separou a polpa da casca. Depois teve a trituração. Isso aqui é mecânico, tudo é mecânico, é a ação do homem. Cozimento. Aqui no cozimento, aí a gente até poderia pensar. É, poderia ter uma interação da água e tudo mais. Só que nós temos uma etapa, que é a etapa de extração, aonde a gente obtém o óleo bruto com o hexano. Ele, digamos, ele vai reagir com o hexano e a gente tem a obtenção do óleo bruto. E é nessa observação que você pode até ficar entre, na dúvida, entre a letra B e a letra D. Só que a letra B, ele está falando somente do cozimento, né? E aí ele vai aumentar o que? A permeabilidade das membranas celulares. Não tem extração, não tem uma reação química. E ele quer saber o processo que é realizado pela polaridade, que nesse caso vai ser a extração. Na subetapa de extração, nós podemos observar que houve obtenção do óleo bruto com o hexano. Então podemos entender que houve uma adição de um solvente apolar, que foi o hexano. Como a maioria dos olhos são praticamente apolares e o hexano é também apolar, podemos afirmar que essa subetapa ocorre em função apenas da polaridade das substâncias. E aí a gente tem a nossa alternativa correta, que é a alternativa D. A gente teve esse processo por polaridade somente na subetapa de extração. E vamos à nossa última questão, se liga no Enem, que é a questão 3. Foi uma questão que caiu em 2020 também. E essa daqui ela é bem simples, só que por falta de atenção é passiva ao erro. Olha só, um micro empresário do ramo de cosméticos utiliza óleos essenciais e quer produzir um creme com fragança de rosas. O principal componente do óleo de rosas tem uma cadeia poliinsaturada e hidroxila em carbono terminal. O catálogo dos óleos essenciais apresenta, para a escolha da essência, essas estruturas químicas. Então ele tem um catálogo, dentro do catálogo ele tem cinco possibilidades de substância para ele escolher, porém, como ele quer que o creme dele tenha a fragrância de rosas, ele precisa escolher um desses componentes que apresente uma cadeia poliinsaturada e que tenha uma hidroxila em carbono terminal. E aí vem, qual substância o empresário deverá utilizar? E aí a gente tem a substância 1, substância 2, 3, 4 e 5. O que eu vou fazer? Primeiro eu tenho que saber ler e saber os termos que estão abordados no enunciado. Quando ele fala poliinsaturada, o que ele quer dizer? Ele quer dizer que tem insaturação, insaturada, só que é só uma? Não, é mais de uma. Então poli quer dizer muito, muito insaturada ou muitas insaturações. E ele fala outro detalhe, que ele tem que ter uma hidroxila no carbono terminal, ou seja, a hidroxila tem que estar no carbono da ponta. Tem que ser no final da nossa cadeia. E aí a gente vai observar esses dois indicadores, tá? Poliinsaturada, ou seja, muitas insaturações e a presença da hidroxila na ponta. Como a hidroxila, você sabe que ela é o oxigênio ligado ao hidrogênio, eu acho que para você seria mais fácil você ir identificando as cadeias que apresentem hidroxila. Então nós temos hidroxila na cadeia 1. Deixa eu ver onde mais. Cadeia 3. Cadeia 4. Aqui ele tem hidroxila, gente? Não. Aqui ele tem hidroxila? Também não. Se você pegar essa representação aqui, eu vou ter isso. Ligação dupla com o oxigênio e o hidrogênio. Eu tenho um aldeído, não tem hidroxila. Aqui a mesma coisa. No 5 eu vou ter ligação dupla com o oxigênio e o hidrogênio embaixo. Então também não tem hidroxila. Isso já elimina das possibilidades o composto 2 e o composto 5. Já está fora. O que a gente vai fazer agora? Vai ver se essa hidroxila é em carbono terminal e se essa cadeia é poliinsaturada, se ela tem muitas insaturações. Esse composto 3 aqui, eu já olhei e vi, ele não tem nenhuma insaturação. Tem aqui a hidroxila, mas não é insaturado. Então o 3 também está fora. Ficamos entre o 1 e o 4. Vamos olhar o 4. O 4 tem a hidroxila aqui, tem insaturações porque ele é um anel aromático. Nós sabemos que o aromático tem insaturações. Só que esse carbono, onde a hidroxila está ligada, ele não é considerado um carbono terminal. Não é um carbono terminal, ele é uma ramificação, uma extensão, perdão, aqui do meu ciclo. Ele não é terminal, ele está aqui, ligado diretamente ao meu anel. Então o 4 também está fora. Sobre quem? A substância 1. Onde a gente tem uma, duas insaturações. Então ele é poliinsaturado. E o que eu tenho mais? Eu tenho a hidroxila aqui, bem na pontinha. Significa que essa hidroxila está ligada a um carbono terminal. Então, nossa alternativa correta vai ser a alternativa A. A substância 1. A molécula escolhida deveria apresentar cadeia polissaturada e hidroxila terminal. Dentre as opções, a única que satisfaz as características citadas acima era a molécula da alternativa A. Essa molécula apresenta duas ligações duplas e uma hidroxila ligada a um carbono primário, ou seja, um carbono terminal. E aí nós conseguimos marcar a nossa alternativa correta e conseguimos encerrar a nossa aula de hoje. Mas como a gente está iniciando a terceira unidade, tem muito mais aula pela frente e eu espero vocês aqui.